Como funciona o cálculo da sua conta de luz? Na sua conta de luz, são considerados os custos para a chegada de energia até a sua casa, geração, transmissão e distribuição, além de encargos e tributos. Parte da tarifa se refere aos custos relacionados à compra de energia. Funciona assim. As distribuidoras compram das usinas a energia necessária para atender os consumidores, além daquela para cobrir as perdas técnicas e não técnicas. A perda técnica ocorre principalmente no sistema de transporte da energia elétrica, nas redes de transmissão e de distribuição. Já a perda não técnica está associada principalmente a furtos e fraudes de energia, como os chamados gatos, e adulteração de meditores. Os custos de transmissão de energia se referem às redes que ligam as geradoras às cidades. Também fazem parte da conta de luz despesas da distribuidora, como os investimentos e os custos relacionados à operação e manutenção da rede. Entre eles, estão a leitura e entrega de fatura, vistorias, manutenção nos postes e cabos, operação de subestações, combate ao furto e a fraude de energia. Também são considerados nessa parte da tarifa os investimentos para expansão e reforço da rede e a adoção de novas tecnologias. Quem calcula a tarifa de energia elétrica e garante que ela inclui somente os valores necessários é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem de considerar a compra de energia dos leilões públicos, a transmissão dessa energia e os custos eficientes da distribuidora. Além disso, a ANEL considera no cálculo todos os subsídios previstos por lei. Os subsídios são criados por leis e destinados a políticas públicas. Dentre as políticas públicas do setor, estão a tarifa social, a geração de energia em regiões isoladas, o incentivo a fontes renováveis de energia e a pesquisa e inovação do setor elétrico. Quando você paga sua conta, essa parte do dinheiro não fica com a distribuidora. Ela é repassada diretamente para cobrir esses gastos. Também são adicionados à conta de luz os impostos determinados pelos governos federal, estaduais e municipais. No Brasil, os impostos estão embutidos nos produtos e serviços e, por isso, estão presentes nas contas de luz, água e telefone. Agora, você já sabe de onde vêm os custos da sua conta de luz e para que serve. O que você paga vai para as usinas, transmissoras e distribuidoras de energia e parte do valor é destinado a políticas públicas e impostos. A ANEL acredita que a transparência e a boa informação são as melhores ferramentas para um consumidor esclarecido e consciente. Para saber mais, acesse www.anel.gov.br A ANEL A ANEL A ANEL A ANEL A ANEL A ANEL A ANEL